Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Será que eu estou fazendo agora? Estou indo buscar um passageiro a 5km Linha reta Possivelmente vai voltar para onde eu estou Porque eu estava direcionado para muito perto de onde eu estava Então possivelmente é isso A corrida vai dar o total de 8km mais ou menos Pelo que eu calculei ali Vai me pagar 16 reais Na média 2 reais o quilômetro Uma corrida ruim que não tocava normalmente E é só o que tem acontecido Os passageiros estão sifu Essa é a palavra, estão sifu Tem um lado muito ruim nisso porque nós estamos juntos Mas nós já estamos nisso Nós já estamos nesse lugar há muito tempo Não é verdade? Há muito tempo Então agora todo mundo está se fudendo junto Pelo menos isso está acontecendo Dois passageiros agora de manhã Um deles eu aceitei a corrida Eu fui buscar corridas muito pertinhas assim Para a estação de metrô Como é as corridas que eu faço sempre Um deles entrou no carro Moço, eu vou mudar para Porto Alegre Era ela, na verdade Moço, eu vou mudar para Porto Alegre Eu negativo Tenho compromisso Agora às 8 horas da manhã Tenho que ir para o meu trabalho Não posso Ah, mas eu não estou conseguindo o carro Para ir para Porto Alegre Faz 15 minutos que eu estou tentando Três aceitaram e cancelaram E os outros todos parecem Acho que ninguém aceita É, ninguém aceita Não está valendo a pena Tipo, financeiramente não está valendo a pena Ainda mais essa hora Eu disse para ela assim Ó, já chegou às 7 horas da manhã Daqui para Porto Alegre Uma tranqueira desgraçada e tal Não dá Aí depois subiu um outro Rapaz Depois de uns 20 minutos Um outro rapaz Perguntei Moço Ele é bem educado Né, tu, te importa se eu alterar a corrida para Porto Alegre Ele se perguntou Né, ele se perguntou A outra já disse que queria alterar, né Ele se perguntou E eu, bah, não posso Me desculpa Mas que dificuldade que eu estou tendo Nos últimos dias Nos últimos 10 dias Está horrível para conseguir corrida para ir para Porto Alegre Meu Deus do céu como está difícil Para vir de lá para cá então é pior Ou seja, não está tentável Está valendo a pena Está uma bosta E o aplicativo mexeu Eles mexeram nessa merda Que ficou uma bosta O da Uber estou falando, né Está uma bosta Estou a corrida de mais de 5 km para buscar É normal Só que o da Uber está se passando também ultimamente Dá uma olhada nessa corrida aqui Que o parceiro deles mandou ontem Dá uma olhada 19 km para buscar Tá Se tu vai ver A pessoa está no interior Tal Que nem aqui Então nós temos aqui A gente chama de interior Santa Rita, tá Santa Rita é um local mais afastado Aqui de Canoas Entendeu Ah, vai para lá Tipo, lá é normal Não tem carro Ninguém fica lá Não tem muito movimento Então é normal tocar daqui para lá Dá 15 km para buscar 14, 17 Então isso é normal É um lugar que é deserto Agora daqui de Canoas para São Leopoldo Buscar um passageiro de Canoas em São Leopoldo Que é o centro de São Leopoldo Não vai ter um outro carro No perímetro de 10 km para tudo que é lado Tem alguma coisa acontecendo Eles mexeram nos algoritmos E os algoritmos, algoritmos, algoritmos Estão sem vergonha Entendeu Estão sem noção Estão fazendo de tudo, de tudo, de tudo O tempo todo para ferrar cada vez mais o motorista Só que dessa vez eles estão ferrando o passageiro também Estão conseguindo ferrar o passageiro também Tudo junto O que vai acontecer? O resultado disso Vai ser a piora total do serviço O pessoal vai desacreditando E vai deixando de usar os aplicativos Os passageiros Os motoristas já estão tudo ferrados mesmo Já estão de existir de tudo Estão só fazendo o que dá para fazer E era isso É o que está acontecendo E vocês estão vendo isso Todos os dias Quero falar uma coisinha para vocês Sobre o algoritmo Justamente sobre o algoritmo O que um parceiro descobriu ontem Carregando um passageiro Que trabalhou dentro da plataforma Não vou falar qual plataforma Mas elas não funcionam muito diferente Deixa eu só pegar esse passageiro Que eu já volto Só um segundo Então gente O aplicativo Ele é muito sem vergonha Ele é muito sem vergonha Chega a ser mau caráter Tá? Mal caráter Não, eu acho na verdade Que a gente não tem a mínima noção Da capacidade dos algoritmos Eu acho que a gente não tem a mínima noção Do tanto que pode fazer Do tanto que Isso praticamente pode ser um cérebro programado Essa é a impressão que eu estou tendo Passa aí tia Deixa eu entrar aqui O que acontece? O que o cara falou para ele Para vocês terem noção O algoritmo identifica Quando o passageiro Né? Vai chamar o carro A quantidade de aplicativos Que ele tem aberto Por exemplo Se ele está desatento Né? Ele está olhando ali Olhando o Instagram Olhando o tempo todo Olhando um vídeo no YouTube E tal Ele está desatento Quando ele vai chamar Abre o aplicativo ali E vai chamar Então tipo assim Ele não vai prestar muita atenção no valor Esse é o momento que O valor dá lá em cima Para o passageiro pagar Está entendendo isso? Está conseguido entender isso? Isso é aquela mesma coisa Que eu sempre falo para vocês O passageiro que chega E abre o aplicativo E de cara Ele pega E já chama o carro Independente do valor que der O aplicativo entende isso também O algoritmo O algoritmo Ele entende isso Que esse Passageiro É um passageiro em potencial Pagador Bom Entendeu? Independente do valor que vai dar Ele vai pagar Esse é o que vai tomar o atolá Passa o valor maior Empresas Que o pessoal que chama Com empresa também E a gente já teve prova disso Mais de uma vez O pessoal que chama em nome de empresa Eu lembro muito bem De uma empresa em campo bom Agora há pouco tempo Que tinha feito ali Um esquema Todo mundo estava chamando Pelo aplicativo Onde a dinâmica Onde a dinâmica máxima Nossa aqui Entre aspas Seria 15 É o que aparece na tela O máximo 15 Tá? Não tinha dinâmica Nenhuma no mapa Nenhuma no mapa Nenhuma dinâmica no mapa Por exemplo E tocava com dinâmica De 30, 40 45 reais Na tela do motorista Claro Que esse passageiro Estava pagando Um valor absurdo Só que daí Para o aplicativo Ganhar um valor absurdo E não passar dos 50% Que eles dizem Que não passa normalmente Eles tinham que cobrar alto Por exemplo Uma corrida de 20 reais De 20 quilômetros Dando 100 reais Entendeu? Aí que entrava A dinâmica muito alta Para o motorista Receber em torno de 50 E eles ficarem com 50 Vocês estão conseguindo entender O que acontece? O algoritmo Ele pensa em tudo isso Eles programam tudo isso Para fazer Isso, na minha opinião É um mau caratismo Sem vergonha Né? Antes era só para a gente Que já é um mau caráter Terrível, né? Agora está sendo passageiro também E como eu falei O passageiro está se ferrando Nós estamos nos ferrando Motorista Muitos A maioria Estão esperando uma oportunidade Para largar fora dos aplicativos Outros já tiveram que largar Antes Ou vão ter que largar Porque quebraram de vez Entendeu? Os passageiros Estão começando a tentar Achar outras formas A não depender do aplicativo Porque não conseguem mais carro Com facilidade Não é mais que nem era antes Chamava o carro Em 5 minutos o carro estava ali Agora não Tem que começar a tentar antes Se tu vai para um lugar Que não consegue carro Tu tenta muito antes Está pagando uma dinâmica Muito alta Muitas vezes Mas o passageiro A gente não está recebendo Porque a dinâmica subiu do mapa Vamos lá Corredinha aqui 0.4 1.8 Tá Tranquilo Porque para nós Está sumindo a dinâmica Cada vez mais sumindo do mapa Agora há pouco mesmo Um parceiro acabou de me chamar Aqui Dinâmica aqui onde eu moro Sempre é 8, 9, 10 reais Essa hora Está em 1,50 Ah é o dia do mês É não sei o que E o Uber sempre vem com um monte De desculpinha Por exemplo Entendeu? 99 Pop está com dinâmica Mas não está chamando Segundo ele 99 Pop está ferrada Para conseguir motorista também Está ferrada E é a mesma coisa Estão perdendo os passageiros Estão perdendo os passageiros Isso é Isso é descarado Isso é descarado Os dois aplicativos Estão perdendo o passageiro Para caramba Além dos motoristas Isso eles não pensam Comecem a valorizar Os motoristas que vocês têm Que vocês vão perder também Comecem a fazer isso Já falei E é isso aí E a gente está na mão Dos algoritmos Sabe-se lá Até quando Tinha outra coisa Para mostrar para vocês aqui Ó Ó Meu amigo Rovian Boa noite Você faria Essa viagem aqui Para o GC? Conta aí As paradas Quatro paradas Quatro paradas Quatro paradas Nessa viagem Dá para entender Uma coisa dessa Que absurdo E outra coisa Que eu falei Ainda ontem Ainda ontem Eu falei isso Pessoal da Uber Que papo é esse O aplicativo está Incentivando o passageiro A fazer parada Estão mandando mensagem Para o aplicativo Incentivando o passageiro A fazer parada O motorista odeia parada Vai até tal lugar Muda a rota Dentro do carro Está escrito na propaganda Isso é criar treta É fazer atrito Entre o motorista e o passageiro Eu disse a verdade Eu não suporto Quando o passageiro faz isso Se não for para um lugar Muito, muito próximo De onde já estava Ou alguma coisa Que para mim é tranquilo Eu vou dizer não E não vou fazer Acabou a história Espero que todos vocês Façam o mesmo Está complicado É o que eu digo Se a gente estivesse ganhando Ganhando Legal Vai fazer uma corrida Cheia de parada Mas cada parada É 5 conto a mais Entendeu? Já mudaria a cabeça Para parada Se não for entregar Coisas ilícitas Por aí Coisa que a gente sabe Que acontece também Um abraço Fiquem com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino E deixe aqui aberto Para os comentários De vocês Fui